Chegando na casa nova, olha ela como tá lá, já esperando toda a boba. Oi de casa. Bem-vindos à nossa casa. Vamos começar esse tour então na casa vazia, com bastante eco. Nem acredito, mas vamos mostrar pra vocês. Aqui vocês tem a sala. Vira, 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 vira 360. Vindo pra cá, a gente tem aqui o negócio de baixo da escada, que já tem até o ring light aqui, ó. Ela cabe quase que em pézinha ali. Quase. É o espacinho que deu, a dica do castigo quando ela for desobediente. Vamos fazer nesse cantinho. Aqui a gente tem um lavabo. Lava a mãozinha. Vai no banheirinho. Lavabo, olha, dando protegidinho. Aqui é tipo, cozinha, área de serviço, né? Sala de jantar, tudo integrado aqui junto. Então aqui vai fogãozinho, geladeira, 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 geladeira. Aqui, vai ter que ter um banquezinho aqui. Aqui é um negócio de caixa de gordura. Mas aqui vai ter uma churrasqueira, ainda não sei onde que eu vou colocar ainda essa churrasqueira. Mas aqui vai ser o meu espacinho. A parte não é uma parte não, a parte não é outra, mas ainda não é tão desse. Que nível tá melhor quando ela é. Deixa eu fechar a porta. Deixa eu fechar a porta. Agora vamos subir as escadas. Subindo as escadas. Eu nunca tinha olhado pela mesa, que parte bonita, né? Vamos colocar um quadro. Um quadro, uma foto bem linda. E aqui em cima nós temos duas suítes. Vamos começar pela suíte do lado de cá, que é a suíte do quarto solteiro. Que aqui no caso vai ser... Se eu abrir aqui, diminuir o eco. O que tu acha? Ah, melhorou, né? Então, aqui é o quarto do bebê. Calma, né, Mariana? Aqui na verdade vai ser o nosso escritório. Então, escritório, quarto de visita, enfim, né? E tudo realmente quarto dos bebês. Então, tem aqui esse espacinho. E o banheiro. Ah, esse aqui vai ser meu banheiro também. Ah, é verdade. A gente decidiu que esse é o seu banheiro do Léo e não vai ser o meu. Porque senão a gente sempre, na hora de arrumar, dá conflito. Dá conflito, dá conflito. Dá conflito, dá conflito, dá conflito no espelho. Aqui chuveirinho. O vaso, aqui a pia. Esse é o quarto 1. E agora vamos lá na suíte do casal. Aqui temos o nosso banheiro. Suíte presidencial. Suíte presidencial. Gente, olha só que engraçado, né? Quando a gente começou a pensar e olhar a casa, essas coisas assim. Eu queria muito. Uma das coisas que eu queria era ter suíte. Porque eu gosto de ter suíte. Acho que fica bem privado, assim, né? Ter os produtinhos, as coisinhas. Eu gosto disso, das privacidades. E a segunda coisa que eu queria é que tivesse um nicho. Pra colocar shampoo com o senhor. Porque eu acho isso aqui chique. Isso aqui é com raso. E agora eu tenho. E o legal é que é clara... Que é clara boi. Sim. Que é como não tem como ter janela, eu deixei isso ali. O que eu acho muito legal. E achei bem bem também esses detalhes de pedra também. E aqui tá o nosso quarto. O nosso quarto. Eu não tenho o que mostrar. A Grisa vai seguir. A Grisa vai seguir. A Grisa vai seguir. Eu não tenho o que mostrar. Aqui então vai ser o nosso quarto. É... Ah, tem a varanda. Tá, gente. Tá, gente. A rua. As pessoas se veem de uma. Aqui então tem a nossa varandinha. Pra gente colocar nossas cadeiras. De balanço. Conversar tomando chazinho. O que é isso? Tricotar. Tricotar, cortar as piadas. Mas olha só como é muito bonito aqui. Vidro. Tem um bebê. Tem um beijo. Essas coisas. Que bonitinhas. Enfim. Aqui no trabalho eu não estou em todos os meus quartos. E esse é o Grisa. Ah, dá pra gravar no 05. Daí dá pra pegar mais espação assim. Mas aí a qualidade fica meio ruim, né? Bem ruim. Já não. Um já. Um de novo. Enfim, gente. Eu sei que assim pelo vídeo. Acho que não deve ter muita dimensão. Nem ter mais 100%. Mas a gente está muito, muito feliz. A gente quer registrar todos os momentinhos. Cada parte que ficar pronta. Tudo como a gente vai fazer. Os nossos parceiros. Então acompanhem os próximos episódios da nossa casinha. Vem aqui comigo agora. Então é isso. Estamos muito felizes, né, gata? É uma conquista. A gente nem acredita ainda direito assim. A gente veio aqui. Tipo, meu Deus. Se a gente quer começar a fazer. Quer vir pra cá. Mas tem tantos detalhes, né? Tem bastante coisinha pra fazer, né? Tem bastante coisa. Mas a gente está muito feliz, né? Muito feliz com essa conquista. A gente quer muito dividir com vocês. Quer que vocês participem disso. Torçam pela gente. E indiquem parceiros aí. Isso indica pra gente. Indica pra gente. E é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais. E se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.